Muito bem, amados. Nesse instante nós estamos entrando aqui no Jardim da Tumba. No jardim onde está o sepulcro, o santo sepulcro, onde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitado. Glórias a Deus. Amor, pega a minha Bíblia aqui, amor. Neste lugar, queridos. O Jardim da Tumba. Vamos descer aqui em direção ao Jardim da Tumba. Estamos aqui com a nossa caravana. Caravana de ouro da Atalai Atul de Teresina Piauí. Liderada pela irmã Aninha e irmão Gessé. Nossa guia é a irmã Mônica, que é uma brasileira, mas casada com um israelense. Ou seja, com um judeu. Aleluia. Glórias a Deus. Vem, queridos. Vamos ter outra caravana ali, olha. De outro país, né. Aqui é o jardim. Foi aqui onde Maria Madalena, quando Jesus falou, Maria, ela pensou que era o jardineiro. E ela disse, onde puseram o meu Senhor, eu quero levar para casa. Ela queria levar o corpo de Jesus para a casa dela, mesmo sem vida. Aí Jesus falou uma segunda vez, Maria. Ela reconheceu que era ele e disse, Rabone. Rabone é mestre dos mestres. Mestre superior. Meu Senhor, meu professor, meu mestre. E ela quis tocá-lo e ele disse, não toqueis em mim agora, Maria, porque ainda não subi aos céus. Aleluia. Isso é forte, queridos. Isso é forte porque isso nos mostra que Jesus Cristo, ele esperou para falar com Maria antes de subir aos céus. Daqui a pouco eu vou estar trazendo uma palavra e celebrando uma santa ceia aqui do jardim do Santo Sepulcro. Daqui a pouco nós vamos mostrar o lugar onde Jesus foi sepultado e hoje há uma placa escrita em grego, em latim e em hebraico, dizendo Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Glórias ao Santo Nome do Cordeiro Imaculado, do Deus Ressurreto, Santo e Poderoso. Os irmãos estão todos fazendo fotos. Aqui está a pastora Jossanete. Amém. Glória a Deus. Missionária de Leia, de Goiânia, sentadinha. Oh, da Leia. Oh, da Leia. Essa missionária especial. Maninha ali sentadinha também, esperando. Glória a Deus. Vou vestir agora. Vai terminar para... Glórias a Deus. Glórias ao Nome do Cordeiro. Olha ali onde está o Santo Sepulcro. Foi ali, amados, onde Jesus foi sepultado. Uma daquelas pessoas que estão entrando e saindo. Onde você vai tirar a foto de cada um. Pastor, não pode tirar foto lá dentro? Você pode tirar foto, não de você e tal. Agora ali na porta, como está aqueles dois meninos fazendo, eles vão chamar a atenção. É, está certo. Eles veem na câmera ali, aí eles chamam a minha atenção e a atenção do grupo. Mas do lado de fora ali, que eu vou mostrar onde vocês vão tirar as fotos padrões. Gente, olhando onde estão pisando aqui, porque tem tanta gente que cai aqui, que eles ficam tão ilusos. Não esqueçam dos degraus. Então, amados, estamos aqui diante do Santo Sepulcro. Foi aqui onde Jesus foi trazido após morrer na cruz por nós. E foi aqui onde Ele saiu ressuscitado. Essa vala que tem aqui dentro, está vendo? Essa vala que tem aqui dentro, era onde corria a pedra que tampava a boca do túmulo. Está vendo? Essa vala era onde rolava a pedra. Está vendo que vai até ali? Vai até ali. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Explicar mais de perto. Olha, amados, essa vala aqui era onde corria a pedra. A pedra era colocada, a pedra era rolada aqui, viu? Nós estamos agora diante do Santo Sepulcro do Senhor Jesus Cristo. O lugar onde Ele ficou e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para a honra e glória do Senhor. Essa vala que você está vendo aí, como eu estou mostrando, é onde ficava a pedra. Quando Jesus, no túmulo de Lázaro, disse, tirai a pedra, tinha uma pedra semelhante a essa. Agora vamos entrar aqui no túmulo. Vamos entrar. Eu vou dar uma pausa aqui para ligar. Saindo agora do Santo Sepulcro. Saindo agora do Santo Sepulcro. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Aleluia. Ressuscitou, 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 Aleluia. Vocês não sabem, gente? Ressuscitou, Ressuscitou, não tem uma placa aqui dizendo que ele não está aqui? De preferência, todo mundo. A chigrasa. A chigraça. A barriga para dentro. A talaia para fora. A talaia para fora. Pronto. Ele não apareceu, não, ele nunca apareceu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto